Fala torcedor do Tricolor Beleza, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos na mesma hora que for postado aqui no canal, e deixe o like. O empresário e ex-apresentador Roberto Justus, torcedor fanático do São Paulo, confirmou que a empresa Tricorpo Investimentos, onde ele é sócio e conselheiro, tem conversas avançadas para a compra da Sociedade Anônima do Futebol, Safe, do Coritiba em entrevista ao programa Pânico, na rádio Jovem Pan ainda no ano passado, quando marcou presença no Flow Sport Club, o empresário já havia afirmado que buscaria a compra de um grande clube do futebol brasileiro, na ocasião, chegou a descartar o São Paulo, já que o clube ainda não havia optado por aderir a nova política, mesmo assim, garantiu que faria uma operação caso acontecesse do SPFC virar Safe, eu não vou comprar o São Paulo infelizmente, por enquanto, porque o clube ainda não está à venda, mas se estivesse, montaria uma estrutura para isso, afirmou a época, agora, meses depois, Justus pode enfim realizar seu desejo e fazer parte da compra do Coritiba, campeão brasileiro de 1985, SPFC poderia vir a Safe mas diretores deixam como última opção no time do Morumbi, já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma notícia e novidade do time do São Paulo, estamos juntos vai São Paulo!